Olá pessoal, o meu nome é Genival Júnior e eu sou professor de Sociologia aqui do Escola Online. Hoje a gente vai resolver as nossas últimas atividades do Patch 1. Só que antes de resolver essas atividades, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal e nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no Instagram a gente vai estar divulgando o cronograma dos próximos pets e agora a gente tem uma novidade. A gente também conta com podcasts lá no SoundCloud, então fique ligado no nosso Instagram porque é lá que a gente vai divulgar tudinho. Pessoal, roda a vinheta aí para a gente. Bem pessoal, para a gente começar então, eu preciso tratar de dois conceitos com vocês. Um deles é a uma diversidade e o outro é a desigualdade. Esses conceitos são fundamentais para a gente poder trabalhar a Sociologia. E aí a aplicação desses conceitos ela é apresentada através dos chamados marcadores sociais. O que que são os marcadores sociais? São elementos que vão ser utilizados para explicar as hierarquias e as desigualdades que são construídas dentro da sociedade. Quais que são eles então? A gente vai ter seis marcadores que são utilizados. O primeiro é gênero, o segundo é classe social, o terceiro é cor, o quarto é sexualidade, o quinto é geração e o sexto é regionalidade. A partir desses critérios, a gente consegue organizar um grupo a partir do seu perfil, das vivências que são desiguais, dos problemas sociais e da necessidade que cada grupo tem por políticas públicas. Explicado isso, agora bora para os nossos exercícios. O nosso exercício 1, ele vai trazer esse gráfico. Ele vai trazer algumas informações importantes para a gente. A primeira coisa vai ser o gênero, que está tratando de mulheres ou homens. A segunda coisa é a regionalidade, que é se essas pessoas moram no ambiente urbano ou no ambiente rural. E a segunda coisa é a ocupação delas, ou seja, a forma de trabalho que eles fazem. A partir dessa análise, vamos agora para os nossos exercícios. Os marcadores sociais de diferença combinados no gráfico são letra A, gênero, trabalho e regionalidade, demonstrando que as mulheres dedicam em média mais horas de trabalho semanal aos afazeres domésticos que os homens e que as mulheres rurais são as que mais trabalham no lar. Gênero e trabalho, demonstrando que no Brasil, mulheres trabalham em média cerca de 50% de horas semanais a mais que os homens nos afazeres domésticos e que não há diferenças significativas entre mulheres rurais e urbanas. Letra C, gênero e regionalidade, demonstrando que os homens e as mulheres urbanos trabalham menos horas semanais em seus trabalhos principais do que os homens e mulheres rurais. Letra D, regionalidade e trabalho, demonstrando que, no meio rural, homens e mulheres trabalham menos horas no lar do que os homens e mulheres urbanos. Letra E, gênero, trabalho e regionalidade, demonstrando que os homens urbanos e rurais trabalham um número idêntico de horas semanais no trabalho principal e no lar, o que não acontece com as mulheres urbanas e rurais. Bem, pessoal, a gente precisa voltar lá no gráfico para poder averiguar as nossas informações. E aí, igual eu mostrei para vocês, vamos destacar aqui de novo, a gente tem o gênero, a gente tem o local onde mora, que é se mora na cidade ou se mora na zona rural e a gente tem qual que é o tipo de trabalho realizado. Se a gente for observar essas três informações, a alternativa correta vai ser a letra A. O que é que o nosso gráfico está combinando? Ele combina gênero, trabalho e regionalidade, demonstrando que as mulheres se dedicam, em média, mais horas de trabalho semanal aos afazeres domésticos que os homens e que as mulheres rurais são as que mais trabalham no lar. Bem, pessoal, essa questão foi bem tranquilinha, né? Agora vamos para a número 2. A número 2, ela também vai trazer um gráfico e antes de passar para ela, é importante a gente fazer uma análise dele. A primeira coisa que esse gráfico vai trazer é uma análise sobre escolarização e a outra variável que vai ser tratada aqui é a cor dessas pessoas, ou seja, se elas são brancas ou se elas são pretas ou pardas. E aí, vamos lá, para a nossa questão agora. Os marcadores sociais de diferença combinados nos gráficos são escolaridade e trabalho, e conclui-se que a diferença de rendimento entre negros e brancos no grupo com o ensino superior completo é proporcionalmente parecida com a diferença presente no grupo com o ensino médio completo. Letra B. Trabalho e raça, e conclui-se que a maior diferença de rendimento por horas entre pessoas negras e brancas se encontra no grupo de pessoas sem instrução. Letra C. Raça e escolaridade, e conclui-se que a diferença de remuneração entre pessoas negras e brancas apresenta a mesma proporção em todos os níveis de instrução. Letra D. Trabalho, raça e escolaridade, e conclui-se que, independentemente do grau de instrução do grupo analisado, pessoas brancas recebem mais que as pessoas negras. Letra E. Trabalho, raça e escolaridade, e conclui-se que as pessoas negras recebem mais que as brancas no grupo sem instrução, e que as pessoas brancas recebem mais que as negras no grupo com o ensino superior completo. É muita informação, né, pessoal? Então vamos voltar lá no nosso gráfico. A partir da leitura e da explicação que a gente já fez desse gráfico, qual que vai ser a alternativa correta? A letra D. Trabalho, raça e escolaridade, e conclui-se que, independentemente do grau de instrução do grupo analisado, pessoas brancas recebem mais do que as pessoas negras. Isso aqui está expresso, pessoal, através dessas barrinhas azuis que representam a população branca. E aí a gente vai ver que até no total essa barrinha também é maior. Ou seja, a gente tem uma desigualdade de cor aí. Bem tranquilo esse exercício também, né, pessoal? Então, só pra gente encerrar, já vou me despedir aqui. Não se esqueçam de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, porque é lá que os pets estão sendo divulgados, todo o cronograma, tudo que vocês precisam saber. E relembrar vocês que agora a gente está com podcasts sendo disponibilizados lá no nosso SoundCloud. Bem, pessoal, é isso. Tchauzinho e até a próxima.